Eu trouxe a tinta, né, que é a tinta Schalke, que é maravilhosa, olha aqui, ó, vamos usar aqui a Off White, é bem legal, porque não precisa de primer, né, a Schalke ela é uma tinta aí de restauro, maravilhosa. E eu trouxe aqui um vidro já iniciado, porque como são muitas técnicas, né, eu dei uma de mão, bem simplesinha, e trouxe aqui algumas opções, ó, que as pessoas podem usar aqui, ó, de repente, por aqui do ladinho, de repente aqui, ó, até vou usar isso aqui que tá na tampa, que não desperdiça nada, né amiga? Aí, você pode usar o pincel, mas também trouxe, olha, o batedorzinho de espuma, quer ver, ó, vamos, só que eu sei que vai grudar, ó, ó, você pode carregar o batedor de espuma, ó, deixa eu até pôr mais um pouquinho, tira o excesso, ó, e vem, ó, fazendo o batedor no vidro, olha só que prático, ó, que ele fica, né, ó. E ele fica com uma textura diferenciada, porque ele não fica com a marca das cerdas, né, ó, e eu vou fazendo nele todo, tá? Bom, feito isso, a gente vai usar o gel envelhecedor, ó, que aqui é o gel tabaco, ó, eu vou colocar um tiquinho dele aqui, ó. Ops, aqui é um tiquinho de nada, depois ainda é muito pouco que a gente usa, tá? Esse aí foi até demais. Ó, eu vou pegar um pincel aqui de cerdas mais durinha, ó, vou tirar o excesso, deixo sempre um paninho aqui do lado, ó, pra eu tirar realmente o excesso, ó. Vou tirar aqui, ó, o paninho, vou tirar mais ainda o excesso, e aí eu venho, ó, trabalhando com uma pátina seca, tá vendo, ó, com o pincel seco, e eu vou trabalhando essa parte aqui, ó, do meu vidro. Eu gosto de trabalhar os detalhes, sabe, Claudinha? A gente sempre tem um vidro que quando a gente olha, fala assim, nossa, olha que legal essa parte, né, tem uma saliência, ou uma, né, protuberância ali, ó, e dá pra gente brincar com isso. Isso aqui tem até um dourado, gente, tá vendo? É, inclusive esse dourado, a gente vai mostrar aqui como é que faz também, porque já é a pátina, né, ó. Você continua com o gel envelhecedor, é isso? Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, a gente só vai dar uma adiantadinha aqui, ó, que eu já quero mostrar como é que faz, depois a gente faz nele todo, tá? Tá. Mas só pra vocês verem, ó, ele tem um brilho, o legal do gel envelhecedor é que ele tem um brilho extra, então ele seca extremamente rápido, e ele fica depois com aquela, aquele brilho, é, é, que você bate o olho e fala assim, nossa, que coisa linda, é o brilho do gel envelhecedor. Bem legal. Bom, feito isso, eu vou pegar, aguardar um pouquinho a secagem, a gente vai depois passar a pátina, é, ouro rico, ó. Que é a base, que é o que dá esse brilho. Então agora a gente vai aproveitar e fazer o mesmo gel no extensio. Como esse vidro é menor, eu trouxe esse extensio aqui que é, não deixe seus sonhos serem apenas sonhos, né? Então, ó, como ele é grande pra um vidro maior, a gente pode aproveitar algumas, algumas palavras, né? Aí eu venho aqui, ó, com o pituar, ó, vou tirar o excesso, sempre o paninho do lado, ó, vou colocar aqui, ó, seus sonhos, ó, pôr um pouquinho pra aqui, pra cima, vou colocar aqui, ó, seus. E você tá usando o gel envelhecedor? Isso, eu tô usando o gel. O gel, né? Tá. Ó, e com o pituar, eu consigo colocar aqui, ó, seus, e depois a gente vai fazer os sonhos. E agora a gente vai usar, ó, a pátina. Olha aqui, a pátina metálica, ó. Aí eu venho aqui, ó, com a pátina, eu posso passar com o dedo, com um paninho, com uma esponjinha, mas eu prefiro passar aqui, ó, com o pincel. Então, eu venho aqui, ó, ó, sabe aquele brilho maravilhoso, ó? Ó. É feito com isso. Vou fazer nele todo, ó. Olha só que legal, Cláudio, ó, super fácil, né? Olha o brilho, ó, dessa pátina. Adeus, meninos, aqui, ó, seus sonhos. Você viu? O estêncio era grande, a gente reduziu. Bom, feito isso, eu trouxe aqui um pin, uma, uma rendinha. Claro que não poderia faltar. Não poderia faltar, uma rendinha Baielhane Tanelli, né? E aí eu trouxe aqui a cola de silicone, ó, tipo silicone, vou passar aqui na tampinha. Vou colar aqui a rendinha, ó, em cima na tampinha, tá vendo, ó? Também. Vou colocar ela aqui e aqui vou pegar. Esse aqui é um fio de amigurumi. Eu amo amigurumi, olha só, cordãozinho de fio de amigurumi. E a gente trouxe aqui também, ó, uma, é, uma, um detalhezinho, ó, que a gente vai colocar aqui, que é uma... Como chama espumadeira, né? Vai, não vou te falar. Ah, sim, esse aí é uma mini espumadeira, que coisa linda, né? Não é fofa? Eu amei quando eu vi. Sensacional. Ó, a gente vai colocar aqui e vai dar um ossinho super fácil, super rápido. Tchau, 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 tchau.